João capítulo 1 e o versículo 1 vai dizer assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Com certeza, sem sombra de dúvida, esse verbo é Cristo. E você já percebeu ou já parou para pensar que você não consegue formar nenhuma frase, nenhuma história, nenhum texto sem que você use um verbo? Não tem como você dar sentido a uma frase, a uma história sem que você use um verbo. O verbo é como se fosse a estrutura, o esqueleto de uma frase ou de qualquer coisa literária que você irá construir. O verbo é imprescindível, não há nenhum lugar que você encontre onde o verbo não está. E quando encontramos e olhamos para Cristo, o verbo, entendemos que sem Ele, sem Cristo, sem o verbo, nada na nossa vida pode ser feito, nada na nossa vida acontece, nada na nossa vida vai para frente, pois afinal o próprio Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Cristo estava dizendo, sem mim vocês não constroem nada, sem mim a vida de vocês fica sem sentido, porque o verbo eu, Cristo, sou a parte imprescindível da história, da vida, da humanidade, do universo. Você pode olhar para todos os lugares, em todos os lugares eu estou, pois a criação é minha e todas as criaturas são minhas, não há um lugar sequer onde eu não esteja, não há lugar onde você possa olhar que você não me encontra, estou em todos os lugares, estou em todas as construções. Sem Cristo, nada podemos fazer, temos que dar a nossa vida, temos que dar a nossa vida um sentido e só damos um sentido a nossa vida quando temos um verbo, quando temos Cristo em nossa vida. Se você acha que está faltando algo na sua vida, se você acha que a sua vida não está indo para frente, experimente usar o verbo, experimente colocar Cristo na frente, experimente colocar Cristo para fazer parte da sua história, da sua vida e perceba a diferença. Nada na sua vida acontece sem Cristo, pois sem Jesus não dá, sem Jesus não tem como, sem Jesus é impossível, assim como você nunca irá encontrar uma frase, uma história sem verbo, assim como você nunca irá encontrar uma frase que faça sentido sem usar o verbo, Assim também, você nunca irá encontrar uma vida que esteja fazendo sentido sem o verbo estar nele, quer que sua vida faça sentido? Experimente o verbo, use o verbo, viva o verbo.